O que foi? Você tá com o mesmo olhar de tristeza que a Tia Luísa. Lá vem você. Por que vocês não conversam e se reconciliam logo de uma vez? É complicado. Eu sei, mas vocês foram feitos um pro outro e todo mundo sabe disso. É? É, até vocês sabem.